Música Chega ao fim a greve dos estudantes da UEL. A decisão foi tomada ontem à noite em assembleia da categoria. E a partir de quando os estudantes voltam efetivamente às aulas? A partir de hoje os estudantes podem procurar já os seus centros, seus departamentos. O SECA, por exemplo, está fazendo reuniões com os estudantes que estão participando. O SECA não vai efetivamente começar as aulas, porque eles entendem que também a gente não tem um calendário definido para começar essas aulas, mas os estudantes que vierem, os professores estão fazendo reunião com eles, estão se entrando. Cada curso tem autonomia para começar a partir desse calendário ou não. Então depende do curso, é importante que os estudantes venham até o seu centro e procurem o seu departamento para que eles possam saber se os professores estão dando aula ou não. O calendário está em vigor, a gente não está em greve, os estudantes precisam se antenar e saber se os professores estão dando aula ou não. A gente vai continuar mobilizado, porque a greve está suspensa, mas a gente ainda mantém o estado de greve. Música Música